Espartilho e Banda Lapá da Vigilho e Banda Lapá da Vigilho e Banda Lapá da Vigilho e Banda Lapá da Que roda banhona sem descer do sol Sou dessas que se arruma toda só pra provocar Sou dessas que de vez em quando gostam de aprontar Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar Vou te mostrar como se joga se quiser brincar E se quiser eu dou, se eu quiser vou dar Um pouquinho de moral mas não pode gamar Se quiser eu dou, se quiser vou dar Um pouquinho de moral mas não é pra gamar Dessas de fazer, dessas de zoar Sou dessas que se amarra e gosta muito é de can Dessas de fazer, dessas de zoar Sou dessas que se amarra e gosta muito é de can Dessas de fazer, dessas de zoar Sou dessas que se amarra e gosta muito é de can Dessas de fazer, dessas de zoar Sou dessas que se amarram e gostam muito, é de um